A Zeredo Lopes participou hoje da terça-feira na sessão de abertura do Congresso Portugal na Grande Guerra. Durante a sua intervenção, o Ministro da Defesa Nacional destacou a importância do evento. A abertura sobre a sessão de abertura da Grande Guerra surge também como uma oportunidade para que se continue e se aprofunde a reflexão sobre o contexto e o modo como Portugal respondeu a esse grande desafio. Mas deverá também constituir-se um desafio para que, apoiados nas lições da História, possamos refletir sobre os contextos do presente e do futuro. Este desafio de participar ao lado de outros países na defesa dos valores, mas também no respeito e cumprimento dos compromissos assumidos, justifica a intervenção, claro, no contexto internacional. O mesmo contexto que, há um século, nos levou a não conseguirmos manter-nos arrebados de um conflito que varreu o nosso continente, mas de alguma forma acabou por se liberalizar, varrendo todos os continentes. Estiveram também presentes na abertura do Congresso o Chefe do Estado-Maior do Exército, General Carlos Jerónimo, o Vice-Reitor da Universidade de Coimbra, Joaquim Carvalho, o Presidente da Comissão Coordenadora da Evocação do Centenário da Primeira Grande Guerra, Tenente-General Mário Cardoso, e o Coordenador do SES 20, António Pedro Pita. O Congresso decorre em Coimbra durante três dias e foi organizado conjuntamente pelo Centro de Estudos Interdisciplinares do Século XX da Universidade de Coimbra e pela Comissão Coordenadora da Evocação do Centenário da Primeira Guerra Mundial. O Ministro presidiu também a abertura da Exposição Portugal e a Grande Guerra, onde se encontram exibidas algumas imagens, documentos, armas e condecorações da participação do Regimento de Infantaria 23 de Coimbra na Grande Guerra. Na parte da tarde, o Governante fez uma visita à Brigada de Intervenção do Exército, onde assistiu a um briefing sobre a sua missão. A deslocação terminou com uma visita ao Centro de Saúde Militar de Coimbra. Além da apresentação sobre as valências em que a Unidade de Saúde do Exército presta auxílio, a Zeredo Lopes teve ainda a oportunidade de visitar as instalações onde se desenvolve a formação, treino e simulação.